Olá alunos, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez um exemplo de dimensionamento de uma rede de dutos. Imaginem vocês aí que eu tenho um selfie aqui, e esse selfie é uma vazão de 4.800 m3 por hora aqui, insuflando aí no ponto A. A gente vê aqui que nós temos cinco difusores, ou boca de esflamento, já que essa é uma boca lateral, né? Então, duas, três, quatro e cinco. Então, essa vazão de 4.800 tem que ser dividida por cinco, para encontrarmos 960 m3 por hora em cada um da saída aqui, cada um da saída. Então, a gente vai olhar agora esse desenho aqui, que a gente fala que é o diagrama unifilar, ok? Saída em A. De A até B, a vazão é total, 4.800. Mas, ali, logo antes do ponto B, ou no ponto B, 960 vai para um lado, 960 vai para o outro. Bom, 4.800, que é esse valor aqui, ó. Menos 960, que vai para cá, e menos 960 vai para cá, fica aqui para cá, 2.880 m3 por hora. Chegando aqui nesse ponto aqui, ó, 1.920 vai para esse lado, e 960 para cá. Então, vejam que eu preciso, primeira coisa a descobrir aí, para cada trecho aqui, ó, esse valor aqui. Nós vamos prestar do outro lado ali, ó, 4.800, 2.880. O CD, então, é de 960, que é CD, é esse pedacinho aqui, né, ó, e o CE, 1.920, não é isso? Veja que na questão também é dada a espessura da chapa, nesse caso aqui. E aí nós vamos considerar também aí um, que cada pedaço desse aqui, ó, para fins de facilitar o cálculo, que ele esteja de 4 metros. Então, 4 aqui, 4 aqui, ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, ok? De tal forma que o trecho AB vai ser 4 metros, e o trecho BC vai ser 8 metros, que é a soma desse 4 com esse 4 aqui, ok? Vamos para a página seguinte e vamos resolver. Bom, passando a limpa aí, eu preenchi aqui o trecho AB, aqui, ó, a vazão do trecho AB. E se eu dividir esse valor por 3.600, eu obtenho aí a vazão em metro cúbico por segundo. Então, veja que eu vou colocar aqui, ó, 1,33 metros cúbicos por segundo. Ah, não foi dado na questão, mas vamos considerar em todos os trechos a velocidade igual a 4. Então, vamos preencher essa coluna aqui inteira, 4 metros por segundo. Essa velocidade aí é de 4 a 5, né, na norma, né, NBR, ok? 16.400 em 1, vocês podem encontrar lá. Bom, se eu dividir agora a vazão pela velocidade, vocês sabem que dá o que? Área, né, área de 0,33 metro quadrado. Se eu considerar, então, que todos os trechos têm uma altura de 0,25 metros, veja aí, 0,25, vamos escrever aqui, ó, significa que a nossa largura, nesse caso, a largura vai ser exatamente o que? A área sobre a altura, né, porque a gente está falando de um retângulo, né, da secção que tem uma área e uma altura, então, se eu tenho a área calculada, que é essa aqui, se eu tenho a altura que é dada, sobrou o que? A largura, né, largura é igual a área sobre a altura. Fazendo isso, eu encontro a altura de 1,33 metro aqui, ou 1,35, né, se a gente arredonda já aqui de 5 em 5, ok? Então, vamos fazer aí o segundo trecho, ó. Façamos aí 2.880 dividido por 3.600. Dá 0,8, é isso? Dividido por 4, que é a velocidade, dá 0,2, que dividido pela altura de 0,25, vamos preencher aí todas essas linhas aqui, ó, dá 0,80, né, 0,8 ou 80 centímetros. Já 960, que é a terceira, a outra linha ali, dividido por 3.600, dá 0,26, que dividido por 4, que é a velocidade, dá uma área de 0,066, que dividido pelo ponto 25, que é a altura, então a área pela altura dá 0,26, eu vou arredondar para 0,25. Finalmente, 1920, dividido por 3.600, dá 0,53, que dividido por 4, né, que é a velocidade, dá 0,133, que dividido por ponto 25, que é a altura, dá 0,53, eu vou arredondar para 0,55, ok? Então, veja aí que eu tenho os dutos aí calculados como sendo 1,35 por 25, ou 135 centímetros por 25, 80 por 25, 25 por 25, e 55 por 25. Para facilitar, eu vou calcular já o perímetro, tá bom, gente? Como é que calcula o perímetro? É 1,35, é isso? É mais ponto 25, igual, vezes 2, né? Então, tem no primeiro trecho aí, o perímetro é o quê? Vocês vão anotando aí, é 3,20, né, esse perímetro aqui, ó. Já no segundo trecho, é ponto 80, mais ponto 25, dá 1,5, vezes 2, dá 2,1. Esse é o perímetro aqui, ó. 2,1. No outro trecho lá, o perímetro vai dar ponto 25, mais ponto 25, dá 50, ponto 50, né, vezes 2, dá um perímetro de 1. E no outro trecho lá, é ponto 55, mais ponto 25, dá igual a 0,80, vezes 2, dá 1,60 de perímetro aqui, ó. Esses valores vão ser necessários para calcular a área de chapa, ok? Então, vamos lá, vamos virando a página aí, vocês vão tentar me ajudar aí a observar esses valores do perímetro, que vai ser muito útil, né, junto ao perímetro, claro, pelo comprimento, né, nós vamos ter os valores aí. No trecho BC, 2,10, 1 e 1,60. Essa tabela aqui, vamos ver, então, o trecho AB, eu falei que é 4 metros ali, né, a gente já disse que é 4 metros de comprimento, BC, então, vai ser 8 metros, e os dois últimos trechos de 4 metros. O perímetro, então, do trecho AB, a gente falou que era 3,20 metros, não é isso? 2,10, 1 e 1,60. Esses são os perímetros, não é isso? Bom, comprimento vezes o perímetro dá o quê? Dá a área, né, 4 vezes 3,2, dá uma área de 12,8 aqui no primeiro trecho, metros quadrados, 8 vezes 2,1 dá 16,8 aí nesse trecho, no segundo trecho, 4 vezes 1 dá 4 metros quadrados e 4 vezes 1,6 dá 6,4 metros quadrados. Somando tudo, 6,4 mais 4 mais 16,8 mais 12,8 nós encontramos uma área de 40 metros quadrados, esse aqui dá 40 total, tá ok? Mas eu tenho que multiplicar por 1,2 que é para compensar as perdas que tem aí durante o processo, 40 vezes 1,2 dá 48 metros quadrados. Agora vamos calcular qual é o volume de chapa. A gente sabe que essa área de 48 metros quadrados aqui tem uma espessura de 0,79 milímetros ou 0,79 por mil metros, não é isso? Então vamos lá, 48 vezes esse valor, vezes 0,0079 eu tenho um volume de 0,0379 metros cúbicos. Se eu multiplicar por 7.600 que é a densidade do aço eu tenho aí 288,1 ou 288 quilogramas de chapa. Como eu sei que um duteiro cobra aproximadamente 11 reais por quilograma de chapa, posso multiplicar esse valor por 11 e eu tenho mais ou menos que o valor da mão de obra para fazer esse serviço, só a mão de obra fora o material é da ordem 3.170 reais. Opa! E posso dizer também que a chapa custa aproximadamente, a gente pode dizer que o preço aí de 6 reais o quilograma P6 eu tenho aí 1.728 reais só para de chapa aproximadamente, né? Mais os 3.170 eu vou ter então 4.898 reais que é o valor para fazer essa instalação aí. É o custo da instalação. Tanto mão de obra quanto material. É isso. Espero que tenha entendido e até a próxima. Tchau.